O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Olha, nossa, boa! Ei, que tal, mãe? Eu vou fazer o que, você não brinca agora Você não vai ficar na vida, né? Eu não tenho medo, não tenho medo Eu não tenho medo, não tenho o pé com a voz, tá? Eu passei na hora da hora e tá tudo aí Oi! Foi, foi de tarde, era o meio-dia Calma, mãe, calma Umas sete horas eu tô lá, o atch Tchau, tchau